Bispo de Ocesio de Baucão inaugura a Igreja Sagrada Família no Fobensão da Escola Básica Filial Católica de Sacoa Lága. Bispo de Ocesio de Baucão, a mutua com o gabinete e apoio à sociedade civil, inaugura a Igreja Sagrada Família no Fobensão da Escola Ensino Básico Filial Católico de Sacoa. Sucu Samulari, Postal Ministrativo Laga Municipio Baucão, domingo. D. Leandro Maria Alves Ateten, a Igreja Fong, Beliha Libur Saranisira, tambahnya sebuah Saranisira cuidando na fatin Igreja Fong no edificio escola que d'utilizia batempo na Ruk. D. Leandro Maria Alves Ateten, a Igreja Fong, 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 a Edificio Escolar, a Igreja Fong. D. Leandro Maria Alves Ateten, a Igreja Fong, 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 a Igreja Fong. D. Leandro Maria Alves Ateten, a Igreja Fong, 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 a Igreja Fong. D. Leandro Maria Alves Ateten, a Igreja Fong, a Igreja Fong, a Igreja Fong, a Igreja Fong, a Igreja Fong. D. Leandro Maria Alves Ateten, a Igreja Fong, a Igreja Fong, a Igreja Fong, a Igreja Fong, a Igreja Fong. de igreja e edifício. A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. Então, a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso.